Provérbios 29, 27 O justo despreza o injusto, o perverso despreza o íntegro. O conflito entre o bem e o mal é inconciliável. Por definição, luz e trevas não convivem, não podem conviver. Este é o conceito de jugo desigual, desenvolvido pelo apóstolo Paulo. Na tradução da Bíblia, a mensagem, o apóstolo diz assim Não se tornem parceiros dos que rejeitam Deus. Não há como fazer parceria entre o certo e o errado. Não é parceria, é guerra. A luz é amiga das trevas? Cristo passeia com o diabo? A verdade e a mentira andam de mãos dadas? Quem pensaria em impor ídolos pagãos no templo santo de Deus? Pois é exatamente o que somos. Cada um de nós é um templo e Deus vive em nós. Ele mesmo disse Vou viver neles e neles vou me mover. Vou ser o Deus deles e eles serão o meu povo. Então deixem de lado a corrupção e as parcerias. Deixem tudo de uma vez por todas, diz Deus. Não se associem com os que irão mergulhá-los na sujeira. Quero todos vocês para mim. Serei um pai para vocês e vocês serão filhos e filhas para mim. Palavra do Senhor Deus. E mais um provérbio sobre viver. Porque viver é mais que sobreviver. E mais um provérbio sobre viver.